A Ibarra, empresa com quase 30 anos de tradição no mercado, que criou produtos de grande sucesso como Rio de Prêmios, o Tripla Chance e a Raspadinha do Rio, informa que decidiu não participar da licitação da Loterge para a renovação do contrato da Loteria de Múltiplas Chances, tendo em vista as alterações no edital promovidas pela nova administração da Loterge. O edital impede a modernização dos produtos pelos próximos cinco anos. Por isso, a empresa deixou de acreditar na viabilidade técnica do produto da Loterge, especialmente em face da concorrência que se estabelecerá no mercado dos jogos ainda em 2020, com o lançamento da Loterge e de apostas esportivas. Contando com mais de 300 profissionais dedicados à distribuição, desenvolvimento de campanhas publicitárias e a criação de produtos, a Ibarra foi contratada pela Capemisa Capitalização para promover e distribuir o RJ da sorte. O novo produto, exclusivo para moradores do estado do Rio de Janeiro, seguirá contando com a segurança e confiança da operação liderada pela maior empresa do segmento no país. E ainda contribuirá para o financiamento das ações das unidades da APAI Brasil no estado. O programa, com os sorteios, distribuição de prêmios, entretenimento e games, irá ao ar todos os domingos ao vivo, a partir das nove da manhã, agora pela TV Band Rio. E ele terá uma hora e meia de duração. No RJ da sorte, que será distribuído exclusivamente no Rio e Grande Rio, os apresentadores são Carlos Alberto, Aline Malafaia e eu, Vivi Romanelli, já velhos conhecidos de vocês, que acompanham o nosso trabalho há muito tempo. Para o RJ da sorte interior, comandam os sorteios os experientes radialistas Betinho, Carlos Alberto e Luiz Batista, direto dos estúdios no sul fluminense, mas com abrangência em todo o interior do estado. RJ da sorte, sua nova chance de ganhar prêmios e mudar de vida, com a segurança de ser operado por quem tem 30 anos de experiência comprovada.